Jody Depp é um daqueles atores que parecem ser eternos na história da era moderna do cinema Difícil hoje em dia quem não conheça seu rosto Ou mesmo que não se lembre de pelo menos uns 10 filmes que o ator tenha participado Como não se lembrar, por exemplo, de Edward Mãos de Tesoura de 1990 A Alice, o País das Maravilhas de 2010 E principalmente sua enigmática participação em Piratas do Caribe Como o queridíssimo Jack Sparrow Jody Depp nasceu em Osborne, em Kentucky, nos Estados Unidos No dia 9 de junho de 1963 Filho de um engenheiro chamado John Christopher Depp E de Betsy Palmer Com 12 anos, ele ganhou sua primeira guitarra E com 13, depois da separação dos seus pais, mudou-se para a Flórida Aos 16 anos, Johnny Depp formou seu primeiro grupo musical E como guitarrista da banda The Kids Chegou a abrir shows para hip-pop, Duran Duran, entre outros grandes nomes da época Em 1983, Johnny Depp mudou-se para o epicentro do mundo artístico Ou seja, Los Angeles Quando foi apresentado ao ator e produtor Nicholas Cage Que o encaminhou para testes de um longa-metragem E no ano seguinte, Depp fazia sua estreia nos cinemas Com o filme A Hora do Pesadelo, de 1984 No ano seguinte, atuou em Férias do Baruto Quando o ator começou a ganhar destaque entre a seleção de atores Foi escolhido para Platão em 1986 O verdadeiro culto do gênero de guerra E que na época foi protagonizado pelo ator Charlie Teele Entre 1987 e 1990 Fez parte do elenco da série de TV Anjos da Lei Grande sucesso da época Já no mesmo ano de 1990 Com seu jeito rebelde Se destacou da comédia Cry Baby, de John Walters No papel de um bad boy Líder de um grupo que vivia em Baltimore Em plena década de 50 Nesse mesmo ano, o sucesso do ator veio definitivamente a toda Com Edward Mãos de Tesoura O primeiro de uma série com o diretor Tim Burton Que a partir de então se tornaria um grande amigo pessoal de Johnny Depp Por seu papel em Edward Depp recebeu o prêmio de melhor ator da Associação dos Críticos de Londres E recebeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro como melhor ator Em seguida, o ator também recebeu mais duas indicações ao Globo de Ouro como melhor ator Com os filmes Benny e John Coração e Conflito, de 1993 E Ed Wood, de 1994 Nesse mesmo ano, atuou em Don Juan de Marco De 1994 Quando contracenou com Marlon Brando Em 1987, atuou em Donnie Brasco Um agente do FBI Que usava esse nome para se infiltrar entre mafiosos Contracenando com o experiente Al Patino Que interpretou um criminoso veterano que lhe ensinava os caminhos da máfia Estendendo sua parceria com o diretor Tim Burton Johnny Depp fez O Cavaleiro Sem Cabeça, de 1999 Um dos meus filmes favoritos até hoje A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2005 A Noiva Cadáver, do mesmo ano Sweetie Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Flat, de 2007 Que inclusive lhe valeu o Globo de Ouro de melhor ator Na categoria Comédia Musical E o MTV Music Awards, como melhor vilão E também teve uma indicação ao Oscar como melhor ator Seguiu da mesma parceria com Burton Com o filme Alice no País das Maravilhas, de 2010 E Sombras da Noite, de 2012 E como não falar do papel mais marcante de sua carreira Em Piratas do Caribe Quando começou a interpretar o enigmático Jack Sparrow Em A Maldição do Pérola Negra, do ano de 2003 Este filme, inclusive, ele acabou recebendo Sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator Sendo assim, o filme acabou dando início A uma verdadeira franquia Onde Johnny Depp reprisou o seu papel Em mais quatro filmes Piratas do Caribe, O Baú da Morte, de 2006 Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, de 2007 Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas, de 2011 E também Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, de 2007 Esses dois últimos, por exemplo, consideram O praticamente filme solos do Capitão Jack Sparrow O ator ainda participou do enigmático Janela Indiscreta, de 2004 O Cavaleiro Solitário, de 2013 Onde encarnou o lendário índio Tonto Ao lado de Armie Hammer Ficcional transcendente de 2014 E teve uma transformação física incrível Em Aliança do Crime de 2015 Onde interpretou o conhecido mafioso americano E é claro, não podemos nos esquecer Recentemente de sua participação em Animais Fantásticos Os Crimes de Grindelwald, de 2018 Já falando a respeito de sua vida pessoal Depois de namorar Sherilyn Finn e Jennifer Grey Nos anos 90 Johnny Depp foi noivo da atriz Winona Ryder E teve dois filhos Depois com a cantora e atriz francesa Vanessa Pardis E depois ainda se envolveu em um relacionamento Muito conturbado com a atriz Amber Hart Os dois se conheceram em 2009 Nas gravações do filme O Diário de um Jornalista Bêbado No mesmo filme Os dois interpretavam um par romântico Porém o casamento oficial com a atriz Amber Hart Apenas veio em fevereiro de 2015 Em uma ilha privada das Bahamas Mas o que tinha tudo para ser um autêntico conto de fadas Se transformou em um verdadeiro problema para Johnny Depp Logo em seguida da cerimônia A atriz acusou o ator de agressão física Transformando a carreira de Johnny Depp Em um autêntico inferno Porém recentemente o ator conseguiu Provar sua inocência Desmentindo as acusações da ex Se inocentando no caso E revertendo um processo milionário Contra Amber Hart E também temos que citar algumas amizades especiais Na vida de Johnny Depp O próprio Tim Burton Que já citamos aqui nesse vídeo Além do músico Noel Gallagher Ex-líder da banda Oasis Ken Reeves E é claro que nós não podemos nos esquecer De um ator que ele sempre cita em suas entrevistas Ou seja River Fenix Que infelizmente nos deixou no ano de 1993 E é irmão Do ator Joaquim Fenix Meus amigos Essa então foi a nossa Biografia especial De um astro de Hollywood Em nosso vídeo de hoje Desde já Eu deixo aqui os comentários abertos Para que vocês possam fazer Sugestões Do seu ídolo Que nós possamos trazer aqui Em nossos próximos reviews Convidado? A gente se vê lá então É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber nossas novidades Acione a campanha de notificações Que está ali Bem ao lado do botão de inscritos Um grande abraço E até breve